Avelino, vai ser o nome do meu filho Bruno Alves, obviamente Avelino Sabe o que está acontecendo nesse servidor? Todo mundo que é patente alta aqui, que devia estar aqui para banir Fica só lá em cima em cal fechada Eu também acho errado isso, mas não vou falar nada Nem devia ter essas merdas dessas cal fechadas Eu também acho que não devia Isso quebra servidor Foi isso que quebrou o ganho Eles disseram que eles tinham discutido Sobre como manter um servidor De bando desocupado O que é bom e o que é ruim Vai fazer um curso de administração Para administrar uma empresa Não a porra de um discórdio, filha da mãe Quer assistir um filme? Não dá para assistir em cal público Vai lá assistir com os amigos Depois desce e volta a conversar com o povo Tá ligado? Papagari de punitinho na internet Fomos narguilhe, né? Tu acha que é fodinho, né? Porque tu volta para o povo Fica fumando o narguilhe, né? Ó Responde, Fiquemir? É bonzinho, né? Maconheira desgraçada Ó o cara menor E o cara adulto fazendo isso Eu entendi o intuito dele, mano Caralho, cara O Diniz matou a real agora, velho Exatamente Exatamente E é o que eu faço É a única pessoa que eu xingue Que eu fico tiltada É o Xavier, mano Eu falo coisa bem pior Para qualquer pessoa, mano Só que eu já sei que a pessoa aceita eu falar Você sabe o que me deixa puta Agora o cara chegar e falar Que eu fumo narguilhe Que eu ia pagar de bandida na internet Isso daí só me faz da risada Porque se tem uma coisa que eu sou É cagona, mano Nunca vou pagar de bandida Em lugar nenhum Oh, Cammy Oh, não Por favor, não me deu muito Cammy Fala, moça Olha E esse gajo, o Aveline Agora toma cagá mesmo E esse gajo, ele está a fazer live E ele está a entrar em servidores E desculpa pelo que disse Oh, Aveline Eu não ligo para isso, não Ai, quem é esse português Esse português retardado, hein, mano Porra, português Você é babacão, hein, mano Ai, o Aveline Está fazendo live Por isso que dizem Que todo português é burro, mano Tá ligado Para fazer essas merda Que nem um babacão Ai, virgem Esse é o tipo de pessoa Que troca 100 reais Para uma nota de 5 Tá ligado Tão burro que é Ah, vai se fuder Português Imbecil Antigamente os portugueses Até que eram inteligentes Tá ligado Eles roubavam os brasileiros Os índios Pegavam o nosso dinheiro E ficavam com a fortuna Hoje em dia é burro Troca uma nota de 100 por 5 reais Ah Fala pra quitar mesmo do bagulho Pra parar de ser otário Oh, cala a boca, ô burro Oh, mano Vocês são os pós-mandados, mano Cala a boca Cala a boca do chão Galera, e antes que alguém fale Ai, Avelino Xenofóbico Avelino isso Avelino aquilo Cara, que xenofóbico Pra quem não sabe Xenofobia é quando você Fica humilhando Falando mal Algo Ou é contra a pessoa Que mora em tal estado Tal região Tá ligado Isso se chama xenofobia Tá Mas eu não tô falando De português em geral Eu tô falando do português Tá ligado Desse português Até porque eu conheço Eu tenho um colega As portugueses Tá ligado Inclusive o Hargo Vocês vão ver no chat Ele tava na live É português Ele tava criticando Esse outro português Entendeu Então antes de fazer Aquele casinha Baseado em nada Então, mano Reveio o que você vai falar Beleza Cala a boca Cala a boca tu, mano Cala a boca tu, mano Cala a boca tu, boy Tu, ou assiste uns Coisas na arte Boa nada Boa nada Boa nada Boa nada Ô Hargo Foi você que denunciou A live aqui, não Eu falei português, mano Não sei de todos Os portugueses Eu tô falando Desse cara retardado Tá ligado Ficou falando merda aí, mano E com a inflação No teu país, né, cara E um euro Vale Zero, filho Colocou uma coisa De E com a inflação No teu país, né, cara E um euro Vale É, mano Quer saber Eu vou multar esses caras Aí eu te julgo Eu não tô fazendo nada Eu não tô fazendo nada Aí eu te julgo Por que tu vai encher o saco De outras pessoas, seu merda? Volta pro teu país aí, mano Volta pro teu país, seu merda Aquele teu pezinho bem pequenininho Porque eu sei que o meu nem quer A única coisa que vocês têm de bom aí É o Cristiano Ronaldo, meu nobre Pois foi, eu vim É assim, eu vim, eles Os subscritos de aula Que o ribamar nem faz Olha lá, ele sabe nem falar O português burro Tá chupando a própria língua É português Filha da puta Tá achando que é o sirete, irmão? A gente quer Esse é velhino Esse é velhino Ah, vai se fuder O texugo tá de bota O texugo tá de bota Tá suave Ele tá de suave Vou desmontar o texugo É o português Português de Portugal O avelino é um gajo Que tá a fazer live stream E tá a dizer aos gajos Pra irem Pra discordes E estarem a jabardar E o gajo E eu se quisesse Eu mostro partilha O gajo começou E a alarma se bebe Porque foi uma Larguilha Mas texugo Ô texugo Isso só ofende Quem faz esses bagulhos, mano Eu já falei Eu sou pobre Eu não tenho dinheiro Pra comprar maconha Galera Quem acompanha as lives Quem acompanha o canal Sabe que a gente É apenas a zoeira A gente não quer diminuir Desmerecer ninguém Nem nada É só apenas Usar uma zoeira momentânea E quando eu vejo Que tá muito pesado A gente para A gente não quer diminuir ninguém Até porque Quem somos nós É apenas uma brincadeira passageira Onde só o cara Que tá lá Não tem nada a ver Com bagulho Te ofende E a própria menina Tá levando na zoeira Tipo Foda-se Tá ligado E o português Não, mas isso Tá ligado Pô, mano Menos português Carente Ele acompanha o canal Então, português O seu pai Um dia vai sair do craque Tá ligado Esse vídeo aqui É dedicado a você, português O seu pai vai sair do craque É nóis Não, mas não é isso Não, mas não é isso Olha lá, olha lá O português O português É a cena Ele acabou é triste Você sabe quanto custo Uma maconha Onde eu moro? Nem a mina Tá dando valor Pro português Filha da puta Vai português Carente Português Carente Ah, pega Tá cara Pra você Exatamente Não dá pra ser Vai português Carente Mas o problema não é isso O problema é que ele é É muito cara E eu fico a feliz Ele é feliz ao fim dos outros Ele é feliz a fazer merda Ele é triste Esquece Ele é muito triste Ô louco Bahia meteu peru No outro chiminha Que eu não sei o nome Nossa O Santos tomou de 3 a 0 Do Bahia Olha O filho O filho Otário É o teu pai Português é otário Português é otário Otário é o teu pai E a tua família Português Você é um otário Seu português otário Português filha de uma puta Português filha de uma puta Amigo Amigo Português filha de uma puta Fala certo rapaz Português Olha Quando você pegar dinheiro Isso aqui É maior do que essa de 2 Entendeu Você normalmente Você é burro Aí você troca Uma de 20 Uma de 100 Por uma de 2 reais Mais uma moeda né Porque você é burro Português 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 Cadê o ouro português Devolve o nosso ouro Fala direito Português Devolva nosso ouro português Ó o ouro O ouro tá no meio do vascu Que vascu Fechugo Fechugo Você é uma vergonha Para Portugal Eu tenho altos inscritos Português Um deles é o Hargo Entendeu Mano eu acho que você é muito carente Tá ligado Acho que o seu pai é um drogado Que bate na sua mãe Infelizmente coitada Aí ele bota você Para vender droga Aí você fica triste Esse seu celular Então mano Eu lamento Por você Vivendo essa vida assim Tá ligado Eu realmente torço Para que você saia dessa Tá ligado Eu fico até triste Mano Eu fico até triste Entendeu Em saber que você Vive uma vida Promíscua assim Cara Eu tô pedindo a Deus Para que você saia dessa vida Português Entendeu Espero que seu pai Pare de agredir sua mãe Entendeu Que isso não é coisa boa Você acabou ficando Constrangido com trauma Né De viver uma vida assim E eu também ficaria mano Entendeu Então mano Eu torço mesmo cara Entendeu Eu tô torcendo Para que você saia dessa Entendeu Bota seu pai na reabilitação Seu pai pare de usar droga Né É isso mano E a sua mãe mano Encontrei um Um homem de bem né Que Conviver com um drogado Cachaceiro É foda cara Entendeu Fala isso porque Eu tenho amigos que Os pais são drogados também Entendeu Eu tô falando isso aqui De coração Texugo Porque às vezes Quando o pai é drogado Aí o filho vira retardado Tá ligado Como é seu caso Então mano Eu tô torcendo de coração Que você Se liberta Seu pai se liberta Das drogas Entendeu Eu fiquei sabendo Até um tempo desse Que seu pai Tava dando até a bunda Em troca Em troca de droga Então É isso cara Tô torcendo bastante Para que seu pai Saia dessa Entendeu Mas É Eu sei que não são As melhores palavras As palavras que você Queria ouvir agora Mas Às vezes a verdade Dói Tá ligado Eu fico até Com a voz tremula Mano Em falar isso Para você Cara Mas Seu pai vai sair dessa E o tempo que ele tá Na casa de reabilitação Mano Tempo que ele vai passar lá Se recuperando Tá ligado Ele deu a roelinha Pra comprar as drogas Mas ele vai se recuperar Na reabilitação E o tempo que ele vai ficar lá Digamos Não preso Que ele vai ficar lá Se reabilitando Digamos assim O anel dele O botico dele Vai se recuperar Tá ligado E quando o botico dele Se recuperar Mano Ele vai poder voltar As ruas Espero que ele não volte A dar o botico Atrás de droga A sua mãe Provavelmente já vai estar Com um homem de bem Trabalhador E você vai estar Como você Não tem mais um pai drogado Você já vai estar Acredito em uma pessoa Com outra mentalidade Então é isso Espero que Realmente você saia dessa Português Sai da live Português Tá apaixonado no avelino Português Fala pra aclarar Português Você pode parar De falar um pouco Por favor Se não quiseres ouvir Não ouve Jô burro de merda Pelo amor de Deus Cala a boca Fala pra caralho Além de falar Além de Além de falar É errado Ele parece um Pagão Ele falando Cala a boca Filha da O engraçado O engraçado é que Esse português Ele falou que eu tava xingando A galera E ele tá xingando A galera aí Beleza português Vai ser hipócrita Na casa do caralho Ó avelino Avelino Anda com o Macau Que só deixa duas pessoas Vamos resolver Esta merda Resolver o que? Tem nada pra resolver Cala a boca Ó O que é que eu tenho Pra resolver Tu vai Tu vai Tu vai Abaixar a bolinha Comigo Tu me respeitas Cala a boca Cala a boca Sou O bolinho do caralho O engraçado Filha da puta Filha da puta Eu já aviso Eu não sou Irmão Pra ser filho da puta Cala a boca Pessoa Que é tão deficiente Que pede aos outros Para de babar moleque Meu Deus Cara o cara tá cuspindo É foda Nada funciona Nada do que é do pobre funciona Pera aí mano Para de entender Para os mandados Para os mandados do avelino Não não fala não Deixa ele falar Deixa eu e ele falar Para a bagonha Pelo amor de Deus O cara é chato Mutei já Fala aí português Fala Então vá Explica lá Porquê que tu estás a mandar Os outros ir para servos Fala português Fala português Fala Eu tô a falar Eu tô a falar Fala Eu não entendi o que você falou não Então vá Porquê que tu estás a dizer Às outras pessoas Para irem para discordes Começarem a gritar E o caralho Eu não posso não Mandar a galera gritar É porquê Porquê Porque se tu queres Abardar Começas a ofender As pessoas do nada Porquê Porque tu queres Ofender as pessoas do nada Mano o cara é tão carente Para vocês verem Olha a lógica Mano bora seguir a lógica Pessoal Se você está desconfortável Não tá gostando de alguma coisa Tá ligado Você continuando esse local Você continua a ser A ficar no desconforto Ou se você está deitado Numa cama Que tá desconfortável Pra cara Tá duro Parece pedra Né Tá doendo o seu pescoço Suas cortes Aí você vai ficar lá Mantendo outro lugar Pra você E não mano Você vai pro outro lugar Mais confortável Aí o cara prefere Ficar no desconforto Assistindo a live Entrando nos discordes Que a gente entra Mano Deixa de ser hipócrita Você é carente Eu acho que você quer público Que não sei Que é alguma coisa Tá ligado Porque não tem lógica Mano Tu nem conhece Tu nem conhece De vida real Boy Tu estás lhe ofendendo Cara Primeiramente que tu chegou Aí ofendendo todo mundo Então para de ser hipócrita Cala a boca Cala a boca Eu não sou hipócrita Olha lá Olha como é Primeiramente Eu não sou hipócrita Pera aí Como é que você quer respeito Cala a boca Olha lá Olha lá Um cara desse quer respeito Olha lá É português Já que você está vendo a live É português Isso aqui ó Isso aqui é 20 reais Isso aqui é 2 reais Entendeu Esse aqui vale mais do que esse Esse aqui vale mais do que esse Pera aí Eu não estou a ver Fala lá Fala lá Pera aí Pera aí Deixa isso Porque a minha neta é neto pobre Minha neta é neto pobre Vai fala lá Não vou falar lá O que é que é 20 reais Não vou falar mais não Pois és Tu és um burro És um burro Realmente eu sou 20 reais boy 20 reais aqui mano Vale 2 euros 2 euros mano 2 euros 2 euros o teu pai gasta em crack em um dia Um dia não Em meia hora Falei 2 euros não é nada para o seu pai 2 reais é para ir quanto ciente Ó primeiramente Primeiramente Para de cuspir no microfone E para de cuspir no microfone E a gente conversa 10 centimos boy Não pera aí Você vai parar de cuspir no microfone ou não 10 centimos boy 10 centimos 2 reais mano Ó mano Você vai parar de cuspir no microfone ou não Você vai parar de cuspir no microfone ou não Não meu Eu faço o que eu quiser Tu Pare de babá Pare de babá português Pare de babá Pelo amor deus Português Pare de babá Para de babá português Babão babão. 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 A tua mãe me chupa o colhão. A minha mãe chupa o cu dele! Ela é o português! Ixi, caralho. O colhão é pau! Caralho, que porra é essa o português? Ih, velho! Ih, sai português! Ô, louco! uma mulher chupou dele velho sai português sai daí português não vai lá babão babão eu disse a tua mãe me chupou o culhão olha aí ele ainda fala de novo mano o português é franco mano o português é bem fiado